Eu vou fazer um vídeo, tem que fazer o vídeo parte 2, né? Porque o primeiro tem 50 traíras já. Se eu botar tudo num só, o cara vai enjoar, olhar. Cheguei a enjoar, olhar, nós dando gascar, sem traíras, né? Vou largar na maldade já, eu corri aqui pra ver se tem alguma. Nem começou, cabuloso. Nem começou, cabuloso. Nem começou, e olha lá. Nem chegou no pesqueiro ainda. E já sai uma negrinha abrazada. Ó, que coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Olha ali, não te engana, hein? Não te engana, hein? Não te engana que é só barulho. Ó. Ó, ó. Não te engana, coperzinho. Que legal. Aí é o do bichinho. Traíra é de quilo, recém. Mais bonita. Comprida ela, né? Parece uma torna sólida aqui. Comprida. É verdade. De comprida e fina, rapaz. Ó, então toma, então. Ah, quase saiu o dublete. Não, mas ignorou como é o popito. Ignorou legal, né? Vamos embora, irmãzinha. Que é loucura. Que é loucura, né? Não posso nem atirar a isca ali. Não, pior é que não, né? Se tu atirar e deixar a vara solta, tu mata e leva. Dá uma ziba. Que nem nos trairão lá. Quase levaram a minha vara e a vara de bambu. Tu deixou na promoção... Só larguei assim com a isca pra fora, ó. E fui fazer uma coisa quando veio a vara. Uá! E foi o Guija também, ó. Ó lá, ó. Ó, trabalha na mente dela agora que ela vai. Aí errei a roubar aquela outra tua que tava mais pro lado. Ó, olha lá o que você mexeu. Eu vi. Toma então, Xujira. Toma. Não é só você mexer. A gente também, ó. Você mexeu na minha linha. E já você trancou lá, ó. Mas tá agarrado. Olha lá a cola dela pra fora d'água, ó. Tô vendo, tô vendo. Ó, aí você... Pui! Opa! 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 Ela vai agarrar até o palpito na passada. Não, mas eu tiro por aqui, não te assusta? Ah, vou puxar pra mandar... Tá, então puxa e já tira de novo. Não, mas já deu. Aí. Pra aquele lado temos... A minha tá bem agarrada. Nem te assusta. Nem te assusta. Não te assusta. Já tira que tu vai pegar o dobleque. Deixa que a minha corra campo afora. Aí, já soltou. Cadê ela? Tá aqui, ó. Palpito, agarra. Não solta, rapaz. Aqui não. Ó, inteligente, hein? Ela disparou. Chegou uma grande disparona ali. Tu não te engana, hein? Tu não te engana, hein? Olha aqui. Olha aqui. Olha o tamanho da cabeça dela, carola. Olha o tamanho não. Olha o tamanho da cabeça dela. Abre a boquinha. Até peguei. Tomem, tá, Loki. Ai, gurizada. Olha o palpito, velho. Você tá fazendo estrago. Tá fazendo estrago. Porra. Esse aí foi. Mais um. Que loucura. Vamos até aqui, ó. Vamos aqui até a graminha. E aí, costeamos ela e vamos indo. Depois saímos lá dela. Claro, porque daí vai atirando um pra cada lado. Olha lá. Que loucura daquelas loucas. Vai atirar um pra cada lado e um cruzou o outro. Ó, então toma. Que te mandar. Gigi. Na primeira popadinha, olha lá. Olha lá. Vai enlouquecer. Olha lá. Decapa, decapa. Tinha voou uns dois metros, né? Não, essa aí foi? Essa acho que bateu o recorde, por enquanto. Tá não, deu. Que loucura, rapaz. Dá um saltinho aí, bom, mano. Toma, saltou e foi. Que legal. Vamos de novo, então. Ela fez o serviço dela. Eu vou ver se conto depois. Toma, então, que te mandaram. E é boa, hein? E é boa, hein, manito? Não te engana. Cuidado com essa vara torcendo pra trás, porque essa é boa. Não, não, não me nega, rapaz. Tena, essa vara... Ah, mas um dia todo mundo nega os carinhos, né? Não sei, mas certo. Sabe que... Tem amor à primeira vista, eu e essa vara aqui. Ah, mas todo dia um carinho termina. Começa a se negar carinhos. Com o passar dos anos. Tinha, é linda. Eu vou abraçar ela aqui. É bonito, é bonito. Vira pra cá, louquinho. Olha aí, rapaz. A reca da traíra, tia. Pode. Dá rapidinho uma fotinha ou não? Claro. Pode ser no papito. Óbvio. Pro outro lado vai ser... Aí, ó. Pra esse lado. Olha aqui. Quase. Olha aqui, velho. Toma, toma lá lá. Marmaridade, quase saiu o doblete no momento foto. Então, dá-lhe. Olha lá, rapaz. Que esses bichos estão querendo acasar lá com esse calor dessa semana? Tô te dizendo, né? Claro, deu uma chapuletada lá. Olha lá, lá tá ela de lomba de fora. Ah, certo. Olha lá, ó. Lá ela de lomba de fora, ó. Ela é a outra. Agora botou a cola pra baixo. Ela tá nadando pra fora. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, vem ela, ó. Daqui a pouco o tche. É? Vai que é um jacaré. Tche, eu vou, cara, atira aqui, ó. Tche, acho que elas estão querendo se acasalar. Eu, ué. Que loucura no início de agosto. Tão bem, é louca. Ué, sai pra estar encerpaulhando aquelas ali. Se adiantar. Ah, não. Pode ver um calorzinho, né? Meu amor, é selvagem, né, Tche? Vamos dar, vamos dar. Pra qualquer lugar. Toma tua zebra, então, ó, minha zebra, ó, lá. Eu vou entrar na mente dela. Ah, escapou. Escapou. Ó, pá, tem. Ai, caralho. Nas duas ao mesmo tempo, né? É, não, mas que loucura. Tchou, cara, tem que... Tch, essa é a legítima, cara, tem que ficar de costa, hein? Aqui, se tu fiz gás, quer cair pra trás, uma garra lá atrás. É, não, moço, pucão. Ó, que chato, ó, que chato. O meu popinho vem todo desvalepado e não flocha. Onde é o nome? Eu errei da minha. Mas não precisa acertar, né? Ó, tome, então. Ó, tá, eu acho, eu peguei ela. Peguei toalhinha também, tá aqui, ó. Já soltei, palma pro chato. Tá, então eu vou trazendo ela, só tirar do mato. Vai do mato. É, mas só um pouquinho de soja e tá o brique aqui, ó. A minha tá agarrada, saiu do mato. É, loucura, ela é arte. De novo, ao mesmo tempo, hein? Duas vezes, atiramos os dois e... E pá. E pá os dois. Tá aí, né? Tome, então. Errou, errou. Errou, errou. A minha tá aqui, ó, se arrepestelando. Ó, se escapou. Ui, eu sou ligeiro. Quase te deu uma popitaço. Que loucura, tio. Tinha uma aqui, mas vamos ter que dar um caminhãozinho. Esse mato aí tá cheio dela. E aquela lá do canto segue, cê pá olhando. Isso eu nem quero porque estamos chegando, né? Não. Ah, vão derreter esses poppezinhos. Ah, mas vão ficar que nem a casa, não, mas Joana, né? Ó lá, ó lá, ó lá, aquela, ó lá, o lombo de fora, ó lá, ó. Escapou. Tem uma do lado. Ó, tome, então. Agora foi. Foi, tio. Quero, bagulho ali. Passou muito pra trás. E tá agarrado. Ah, não, eu acho, tio. Né? Puxou muito pra trás. Não, foi a cagada que eu fiz aqui, tio. Foi aqui. Não, tu puxou assim, ó. Tu virou ela de ponta pra trás. Pera aí, deixa eu ver. Foi na... Ah, é, é. Acima da emenda. Ah, acima da emenda. Onde quando o cara passa do ponto é onde elas estortam. É, bagulho ali, né? É, bagulho ali. É, bagulho ali. Aqui. Caralho da bola, vou lá pegar aquela outra e já ia. Claro, mete ali a outra. E a tua trela tá agarrada lá, não tá? Tá. Não, soltou, soltou. Ah, bagulho. Não, essa tu se inspirou em mim nas minhas últimas, né? Que louque. Que loucura esse bicharedo, né? Ó, só chupou isso lá. Ó. Ela errou. Até é bom, porque eu vi que era pequena. Deixar ela. Você criar com os beiços mais inteiros. Pra não ressabiar a boneca. Não ressabiar desde novinha, já. Novinha. Pô, a pita, ela não vai querer nunca mais saber na vida dela. Nunca mais, fôsão, delícia. Borracha, quando o cara dá essas... Era bonita. Agora eu peguei. Opa, cabuloso. Era bonita. Não era, não. É, rapaz, tá aqui na ponta da linha, Loki. Não era bonita. Ela é bonita. E ela não vai me escapar. Só pela farra, vá que seja, eu prometo. Deu outra maior, hein? Vem cá. Aí eu vou dar ré pra tirar ela desse mato. Aí, trancou. Olha aí, fazendo colinha pra cima. E vai passar nos teus pés já também. Tá dominada. Olha, olha, rapaz. Tá dominada. É pop it. Não é qualquer coisinha que te agarrou dos pés. Tem agarra e não tem, né? Né, que elas enxarotam ele quase sempre. Essa tá mais pesada, vamos ver. Um quilo e meio passado, forte passado. Tá quase abrindo, parecendo a coisinha dos dois, né? Ah, pop it. Ah, vai. Quer que tinha uma coisa, nós mexia o pop it. Toma! Tá, tá. Ah, escapou, tia. Trancou o motor aqui, né? Trancou, deu uma patinada a embreagem, né? Deu uma patinada, não te engana, hein? Ah, queimou um disquinho essa DC. Deu uma disquinho aí, hein? Ó, cheirinho de disco queimado. Quase o doblei, era lindo, hein? Ia ser nesse padrão aí, hein? De traíra grande, hein? Aí, gurizada, mais uma vez. Traíraão. E, pop it. Olha lá. Tá, ah, quase. Quer, entendeu? Quer, entendeu? Ah, vai ser traíra e traíra parte dois. Deu tanto atrair. Já não facilita essa recolhida que o Maté arranca esse palpito nessa passada. Que loucura. Meu Deus, meu Deus. Vai lá na chocolateira. Vai daquele limpão lá, ó. Vem de novo, Xavercóin. Vem de novo, Xavercóin. Vem de novo, Xavercóin. Essa fez biquinho. Não quis pegar. Fez biquinho pra pegar. Vai fazer biquinho. Vou passar de novo. Ó, toma. Vai fazer biquinho na casa da Tia Chica. Ah, vai fazer biquinho. Querer morder, deva. Seca, rapaz. Aí, me deu um banho, Xavercóin. Tio, eu não tirei o moletom hoje, louco. Tio, eu não tirei. Não aqueceu tanto. Não, não. Hoje não aqueceu tanto. Eu tô com duas camisetas. E elas tão dando. Sabe, com duas camisetas? Claro, uma camiseta embaixo e uma camisa, né? Tô. Eu tô. Eu não tirei o moletom o dia inteiro. E não tirei tanto, não é louco. Sozinho não agarrou hoje. Não. Aí, líder, velho, tá na unha, né? Não posso perder. Esses dois pauperzinhos vão pra um quadro. Ai, doido. Ah, você tinha que tirar um doblete e tirar uma foto. É mesmo. E aí, os pauperzinhos vão pra um quadro, velho. Isso é um doblete do mais lindo. Olha ali, rapaz, enlouqueceu. Ah, me assustou. Ah, me assustou. Tome então, Lack. Tchê. Olha, vai ganhar outra mata. Vou confirmar que essa é boa. Ah, e vem puxando assim, ó. Vai ter que passar todo esse matagal, hein? Não dá. Não aguenta, varinha, velho. Aí, ó, isso aí, ó. Não pode passar desse ponto. Até aí, ó. Aí. Aí, deu. Não pode chamar pra trás. Tchau, é grande. É muito, que é festeiro. É, mais festa. É, nem vou te esperar muito, então. Ah, é. Olha aí. Ah, vai, vai te mostrar. Vai te amostrar. Tchê, elas estão, elas pegam em qualquer lugar. Tchê, ali no meio, né? Lá no meio? É, não, padrãozinho. Não, padrãozinho. Padrão bonito. Vai no pontinho, The Piff. Como é que tu diz? Não dá pra passar muito. Aquela hora que tu quebrou, tu vai ver no vídeo. Pra fechar o ângulo aqui, ó. Da linha com a vara. Tem que trabalhar lá aqui. Até que é assim, 45 graus. Vamos botar uns 90 pra nós. Entendi. Mas passou dos 90 pra trás. Entendi. Tu fechou o ângulo da vara com a linha. Pra dar a alabanca lá. Isso. Porque aqui, ó. Tá forçando ela assim, ó. Entendi. Até que é assim, ó. Tu puxou pra trás. Tu tá forçando meio. Aqui. Aí tu puxou ela contra ela mesmo. Pra baixo assim, ó. Ah, entendi. Aí ela, pau! Claro. O cara tem que forçar o máximo até antes de ficar em pé, certo? Ainda mais se eu estiver mais perto. Tu não pode fechar o ângulo disso aqui, ó. O ângulo da linha com ela. Entendi. E aqui tu passou pra trás, ele... Aí tu força muito a vara. Entendi. É que daí ela não trabalha assim, que nem agora tu puxou essa aqui mais pra frente. Tu pode dar-lhe máquina, porque ela tá deitando, né? Realmente, realmente. E aqui tu puxa pra trás, te mata toda a vara. Entendi. Se tu puxar ela aqui, ao contrário, só dá um puxãozinho aqui na linha, tu quebra ela, né? Tu puxou puxar a linha aqui na mão agora, que fizer assim, quebra na hora, né? Entendi. Porque não vai distribuir o peso. Claro. E aqui vai, ó. Aí tu pode dar-lhe máquina nela. Ali não foi na fisgar, tu quebrou depois, né? Depois, claro. Tu fez aqui e fez que nem eu que... Não foi na fisgar, tu puxando, puxando errado, provavelmente. Foi igual, quebrei a Liger, quebrei a Enzo e quebrei minha virote lá no estagiário aquela vez. Foi igual. Eu dei a primeira, vi que era boa, que eu sei, fiz assim, ó. Pra trás. E aí, tchau. Então toma. Não pegou. Não pegou. E aí, tchau.